Bom dia, meus amores! Mais um dia de rotina de uma milionária muito feliz. Meus amores, hoje eu abri varal até não querer mais no apartamento, aqui na sala, né? Já que eu tô arrumando as mudanças, eu vou esticar essas roupas aqui pra dentro de casa pra ver se eu consigo secar as roupas. Até porque eu tô... daqui a pouco, mesmo com a roupa secando, eu já vou arrumar a parede de lá como painel pra nossa live, pra nossa live do milhão. Então, o que que eu tô fazendo aqui, meus amores? Fiz varal, zaiado e tudo, olha aí, ó. Fazendo varal, eu quero secar as roupas, por quê? Por mais calor que esteja, gente, por mais que esteja quente, a gente não tá aguentando pouco assim espaço pra gente colocar a roupa. Então, o que que eu fiz aí? Olha aí. Botei uma corda, amarrei uma corda lá no box do banheiro, espichei de lá, no cabo da cortina aqui da sala, dali eu puxei praquele prego lá, porque essas roupas aí já estavam quase secando, meus amores. Então, essa roupa tava quase secando? O que que eu fiz? Eu peguei, coloquei elas em cima pra não pesar, porque elas tão mais tossidas, que a minha máquina seca, ela tosse, né? Então, eu coloquei elas mais em cima e tô colocando as mais... Já tirei uma manada de roupa aqui do secador, né? Tirei daqui. Agora, tirei daqui. Agora, eu peguei... Vou botar a molhada aqui. Vou botar a molhada. Entendeu? Então, gente, eu peguei, tirei. Fiz assim. Tirei a mais molhada. Tirei a mais molhada. A mais... A mais... Já tossida aqui, botei pra lá. E tô botando a mais molhada aqui, que agora é pouca. Bermuda. Essa aqui mesmo, era uma que tinha ficado aí. Dia de milionária do Releixo, hein, gente? E daqui a pouco, eu tô fazendo sabe o quê? Tô começando a arrumar essa parte da nossa parede. Que é a nossa... Como é que chama? Painel da nossa festa. Então, o que que eu fiz? Eu falei igual o Tonho. Vou fazer assim. Falei com o Tonho, né? Falei assim, Tonho, vou pegar, vou espichar um varal dentro de casa pra essa roupa secar. E não é só essa roupa, não, tá? Tem mais lá na máquina que eu vou pegar. Senão, não seca. Porque na hora da festa de um milhão, não quero roubar uma coisa, não. Eu lavo muita roupa, gente. É mania de lavar roupa. É mania, não. Tá sujo, tem que lavar, né, meu amor? Não é questão nem de mania. Tá sujo, tem que lavar. Aí eu vou, fico nessa lavação aí. Fico nessa lavação e agora tô... De pendurando. Vou lá pegar mais. Vou lá pegar mais roupa. Eu tirei o dia mesmo pra... Falei, não, tem que secar isso aí. Tô arrumando mudança também, tá? Já tô com a caixa. Devagarinho, tô vendo as coisas que eu não tô usando, tô embalando tudo. Olha, meus amor, a roupa aíada que eu já botei aqui, ó. Já botei. Essa blusa do Tonho aqui ficou com uma manchinha, não sei do que. Eu vou botar pra lá, mas já tá a roupa pendurada aqui. Ah, meus amor, tive que parar aqui um pouco. Tonho me chama toda hora. Tinha um negócio de um fone ali que eu tinha que limpar. Parei ali pra limpar o fone. Nesse meio tempo que eu dei pausa nesse vídeo... Eu dei pausa nesse vídeo. Já secou algumas coisas. Então, já que secou, já que secou, eu já tô dobrando algumas coisas já pra guardar. Olha como vale a pena. Às vezes você pegar e espalhar as roupas. Tem que espalhar. Como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar com roupa molhada? Aí, o que que eu faço? Vou tirar essa e vou botar as outras pra cá. Entendeu? Tiro umas e boto outras. Algumas tá secas. Vou mostrar a vocês as plantinhas. Que eu tô aqui... Como que as minhas plantinhas tão brotando. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu nessa luta aí de corre pra lá e lavo uma coisa, estende, faz coisa... Perdi a pedra da minha joia. Olha só. Saiu a pedra da joia. Ó. Perdi minha pedra preciosa. Era um brilhantezinho que tinha no meio do anel. Perdi, gente. Ó. E agora pra achar? Não sei onde que tá. Não sei se tá aí pelo chão ou se caiu dentro da máquina. E ao mesmo tempo que eu tô arrumando, vocês sabem. Nesse tempo que eu dei pausa no vídeo aí, já comecei a encher bola da comemoração da nossa festa na live de um milhão. Então, eu tô... Ajeita daqui. Ajeita de lá. Vou mostrar pra vocês agora as plantas. Sabe o que que eu fiz? Tirei ali de perto da janela um bocadinho. Botei tudo pra esse canto aqui. Botei tudo pra aquele canto aqui. Aí, o Tony chega nessas bujingangas dele. O que que eu faço? Não sei se arruma uma coisa. Não sei se arruma outra. Aí, paro. E toda hora o Tony me chama. Se chega o negócio que precisa limpar, ele não sabe limpar direito. Aí, pede pra me limpar. Aí, eu paro. Tenho que ir lá. Tenho que limpar pra ele poder vender. Vamos aqui ver o nosso horto dentro do apartamento. Vamos fazer um mini tour aqui pelas nossas plantas do apartamento pra vocês verem, meus amor? Vão ali pra vocês verem. Vem cá. Olha isso aí. Olha isso aí. Essa aqui é a azaleia. Ó. A azaleia, eu não sei se ela vai vingar, tá? Ela já tá um tempão aí. Eu vou deixá-la quieta. Que a azaleia eu quero levar lá pra nossa casa. Tá? Essa aqui é aquela planta que vocês já viram. Essa aqui já pegou, meus amor. Isso aqui é caixa de papelão. Pra nossas mudanças, pra acabar de ajeitar. Olha aqui como é que pegou já. Peguei o galho, enfiei aí. Eu sei que pegou. Eu sei que pegou por causa desses brotinhos novos que nasceram aqui, ó. Esse brotinho aqui nasceu depois, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse do meio aí. Nasceu depois que eu trouxe. Aí, como é que já pegou? Essa aí é linda que vocês já viram. E a violeta adorou. A violeta simplesmente me deram o conselho pra mim botar a violeta num vaso maior. Isso aí nem é flor dela, não. É a flor artificial que tá aí. Olha como que ela gostou daqui. E eu tô vendo um negócio ali que ela tem muda, tá vendo? Olha ali, ó. Eu tô achando que isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Olha aqui. Eu tô achando que é uma muda. Ah, meu pai. É uma muda mesmo. Eu vou poder trocar essa violeta e fazer dois vasos de violeta. Agora que eu tô vendo. Eu não sei se já tava aí. Devia tá aí, pequenininha, né? Dá pra mim fazer dois vasos de violeta. Agora vocês vão ficar surpresos mesmo. É com a planta. Com aquele cabinho que eu mostrei pra vocês num vídeo. Que veio de tágua aí. Ela tá molhada lá. Olha aqui. Olha que bonitinho aí. Olha aqui que bonitinho. A planta dando brotinho, ó. Deu esse. E é aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Já tá brotando, tá? Ela fica uma árvore bonita. Já tá brotando pra nós levar pra nossa casa. E as outras plantas nós vamos ver na hora que a gente mudar, meus amor. Na hora que a gente mudar, a gente vê o restante planta que nós vamos levar pra lá. A sambambaia tá michuruca aí, ó. Com uma folhinha. Mas tá bonitinha. Olha aí. Aí. Bonitinha. Que negócio mesmo de ser em lugar, assim, seco. Tava criando linda na areia, agora tá isso aí. Pequenininha. Aí o Tonho achou uma plantinha. Dessa sem vergonha na rua, botou aqui, ó. Aí se viu, ele botou na janela, ela caiu lá embaixo. Desbudegou um pouquinho aí, o Tonho botou essa aí, aí. Nesse vasozinho imitando pedra, que não é pedra, não é de plástico. Viu? As plantinhas nossas tá aí. Ai, cansei, meus amor. Sentei mucado nesse vídeo aqui. Vou parar por aqui com vocês, gente. Tô num cansaço. Eu gravo, às vezes, poucos minutos pra vocês, um pouco do que eu tô fazendo. Mas, na verdade, eu tô rolando pra lá e pra cá. E aí o Tonho traz certas coisas que, às vezes, eu falei, Tonho, isso daí não vende, Tonho. Algumas, bujinganga mesmo, às vezes, que ele traz. Aí eu vejo que ele custa levar pra vender, eu pego junto. Eu falo, não, Tonho, tem que ser coisa do bem bom estado. Se não, não vende. Botei as coisas na caixa, eu desolvei e falei, desova, Tonho. Desolvou aquilo. E olha o que que tá atrás de mim ali, ó. Não vou mostrar direito pra vocês. Eu botei de costa pra vocês não verem, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Isso aqui já é o painel. Ou o painel da parede que nós vamos decorar pra festa. Tá? Deixar de costa. Tá arriscado vocês ver até antes isso. Vocês vão ver antes. Não adianta eu mostrar agora que, de repente, esse vídeo vai sair depois da live. Porque a live já é amanhã, né, meus amores? Então, de repente, o vídeo sai. O vídeo sai depois da live. Então, eu não vou mostrar, não. Então, vocês verem na live, então. Que aí eu quero falar que é um negócio assim. Eu tô fazendo a secação de roupa. Seca, espicha daqui, espicha de lá. Ajeitando as coisas mesmo. E aproveitando. Aproveitando e mostrando pra vocês que, ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo a decoração da nossa festa. Que eu não vou mostrar nada aqui que é surpresa. Vocês vão ver mesmo na live. Tá, ó. Beijo pra vocês. Deus abençoa. Tá? Um ótimo dia pra vocês. Uma ótima tarde. Uma ótima noite, meus amores. Beijo. Tchau. 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 Tchau.